Música 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 Viajantes, chegamos em Urgada, o nosso último vídeo da série Aqui Pelo Egito e se você está curtindo todas essas dicas, te convido a deixar um like e se inscrever aqui no canal para a gente viajar juntos para muitos destinos no Brasil e no mundo. Música Em Urgada, eu me hospedei no Suizine Resort, um hotel bem grande com uma estrutura bem bacana. Por lá você encontra três piscinas, praia privativa, cinco bares e restaurantes, sendo que a maior parte deles fazem parte do sistema all inclusive do hotel. Um ponto de atenção, viajantes, é que como este hotel tem muitos quartos, fica a dica para chegar cedo no período das refeições. Caso contrário, você pode pegar a fila e a experiência pode não ser tão bacana. Música Música O quarto e o banheiro eram bem espaçosos, tinha uma cama confortável, um ótimo chuveiro, frigobar com os itens incluídos, ar-condicionado e uma varanha. Música Viajantes, cheguei em Urgada, meu penúltimo destino aqui no Egito. E para quem achou que o Egito era só templo e pirâmide, está muito enganado. O Egito também tem destinos de praia, viajantes. E aqui em Urgada, eu vou conhecer um pouquinho do Mar Vermelho. Hoje eu vou sair para um passeio de barco, quero mostrar tudo para vocês. Vambora! Música Música A primeira parada do passeio é em um recife de coral para fazer snorke. Já na chegada, a gente vê um incrível tom de azul do Mar Vermelho, que de vermelho mesmo não tem nada. Música 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 A segunda parada do passeio é na incrível Paradise Island, também conhecida pelos locais como Gifton Island. Não é à toa que a ilha ganhou esse nome de paradisíaca com esse mar de incríveis tons de azul e verde. Por lá também tem estrutura de guarda-sol, esteiras, bar e restaurante para atender os passeios que param por ali durante todo o dia. Música 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 No dia seguinte eu vou bem cedinho para o café da manhã, já que tem mais uma aventura incrível e urgada por vir. Música O buffet de café da manhã tem opções de ovos, panquecas, pães, frutas e como eu disse no começo do vídeo, é importante vir bem cedo para evitar filas. Música Já já eu mostro aqui para vocês como é que vai ser isso. Música Viajantes, cá estou eu no deserto de Urgada para fazer um passeio, que eu estou bem curiosa para ver como é que vai ser, que é um passeio de quadriciclo no deserto. Nunca dirigi um quadriciclo, não sei dirigir carro, então vamos ver como é que vai ser a experiência, mas eu acho que vai ser muito legal. Só peço a Deus aqui, ajuda com o calor que está a trinta e poucos graus. Música 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 E é hora de me despedir de Urgada viajantes, se você curtiu a série de vídeos que rolaram aqui pelo Egito, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal, para a gente continuar viajando juntos para vários destinos no Brasil e no mundo. Agora vejo vocês em Dubai. Música 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 Música